Principados e potestades estão em guerra para conseguir a alma do Brasil. Brasil está na hora de se arrepender e voltar os olhos para Jesus Cristo. Presidente Bolsonaro, eu estou te pedindo agora para você convocar e santificar um jejum. É hora de a corrupção e o abuso de poder parar. E reúna uma Assembleia Solene. Está na hora do abuso de poder parar aqui no Brasil. O regime político está profita-se das costas do homem comum. O regime político está ganhando lucro das costas do homem comum. Tem muita corrupção no governo. Arrependa-se e volte-se para Jesus Cristo. Seja o Senhor enquanto ele possa ser encontrado. Ele está perto de nós. Estamos em uma guerra pela alma do Brasil. E a fome, a sede que as pessoas aqui têm pelo poder está envenenando a alma do Brasil. Jesus Cristo está voltando logo. E está na hora de preparar a sua casa. O julgamento está vindo se vocês não se arrependerem. Ouça a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E abra um caminho estreito na estrada para o nosso Deus. Que cada vale seja levantado e cada montanha seja rebaixada. E que o que é torto se endireite. E o que é áspero também se endireite. E a glória do Senhor será revelada em todos os olhos, verão. Pois a boca do Senhor o disse. Arrependa-se, Brasil. Está na hora de se arrepender pelo amor que nós temos pelo dinheiro. Pela busca da fama e do poder. É a força que você procura. Você está buscando o poder. Mas Deus está dizendo, coloque a sua boca no pó. Você quer se levantar e se estufar com seu orgulho. Mas se você não se arrepender, Deus vai te rebaixar. Meus amigos, Jesus quer restaurar a sua alma. Ele quer respirar a vida em você e te colocar em uma rocha. E Ele quer colocar em você o sopro da vida dEle. E te colocar na rocha mais alta. Mas Brasil, está na hora de vocês voltarem para o seu Criador. Volte para o seu Salvador e você encontrará esperança. Está na hora de os banqueiros e os empresários se arrependerem. Por muito tempo, vocês têm pisado nos pescoços do homem comum. Na sua busca do poder e das riquezas. Você está levando o Brasil para uma destruição. Jesus Cristo quer o nosso coração. E essa é a hora de você refletir. Arrependa-se, Brasil. Jesus Cristo é o Rei da Glória.